Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Coisas que eu não entendo aqui no mini. A coluna que não é mensal, não é semanal, não é trimestral, ela surge quando a gente tem material suficiente pra ela. E material é algo que não falta sobre este, esta franquia, este aspecto do universo game místico. Pokémon, temos que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, certo? Então vamos falar pela primeira vez no Coisas que eu não entendo. sobre o Pokémon. E eu tive o prazer inigualável de conversar com o Mestre Danilene sobre o seu Pokémon passado. Num café. E ele gosta muito. Eu sou um cara que gosta de Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu na atual geração. E eu pretendo jogar arceus em algum momento. Eu comecei, joguei tipo umas 10 horas de arceus. Falei assim, that's amazing. Eu vou voltar lá, mas eu não tô... né? Mas eu joguei muito eles no Game Boy. Eu joguei muito eles no Game Boy Color. Eu joguei muito eles no Game Boy Vance. Eu joguei muito eles no Vance. Então... E eu tinha milhares de perguntas e a gente começou da risada. Porque o universo de Pokémon não faz muito sentido. E ele deixa muitas coisas que eu, francamente, não entendo. Então vamos conversar sobre... Pokémon, temos que pegar, eu sei. Pegá-los até darei. Porque... Eu quero começar a falar de Pokémon colocando pra fora a mais básica, a mais direta, a mais simplória, a mais grotescamente singela, a ponta de... Meu Deus do céu, o que vocês têm na cabeça? A população de Canto e outras regiões são monstros! Não são animais de bolso. Não são monstros digitais que não existem apenas num universo virtual. Certo? São monstros! Monstros! Certo? Pocket! Monstros! Monstros! De bolso! E de bolso, quando eles estão na sua pokebola, alguns deles são maiores do que o nosso maior animal, o maior animal vivo que já existiu no planeta, uma baleia azul. Alguns deles são maiores que isso. Alguns deles são literais deuses! Capazes de dominar aspectos inteiros da realidade e criar e dissolver matéria ou transformar as leis da física numa mera sugestão. Certo? Pokémons quebram a maior parte, muitos dos pokémons quebram a maior parte das leis da física. Eles não levam em consideração a conservação de matéria. Eles são monstros! Alguns deles estão na temperatura do sol, segundo suas descrições. Outros deles voam mais rápido que a luz. Outros deles são literais fantasmas! Eles são fantasmas! Alguns deles roubam crianças, pegando elas pelas mãos e levando elas para o mundo espiritual. Como é que a sociedade inteira considera absolutamente normal lidar com monstros de bolso? Eles são monstros! Eles... Eles são monstros, pessoas! Se existisse uma gigantesca serpente feita de pedra, capaz de soltar um jato de vento a partir da sua boca tão veloz que, segundo as descrições do golpe, ele corta pedras e perfura aço com a força de penetração desse jato de ar, nós não teríamos isso disponível para crianças de 10 anos? Nós não teríamos isso disponível para ninguém? Onde quer que essa criatura vivesse, nós iríamos cercar essa área e transformá-la em reservas onde ninguém entra, certo? Onde você seria abandonado à sua própria sorte. Você assistiria no jornal das oito, no jornal das sete, casos de pessoas que invadiram reservas de monstros e foram simplesmente devoradas por eles, certo? Eles são monstros, tá? Alguns deles, tipo, a temperatura externa deste monstro feito de fogo é mais ou menos a temperatura do Sol. A temperatura da camada mais externa da heliosfera é aproximadamente 5.000 graus, ligeiramente superior a 5.000 graus. A camada mais externa da heliosfera, a mais externa camada da heliosfera, está aproximadamente a 5.000 graus Celsius, certo? A 5.000 graus Celsius é... Você vai desfazer absolutamente tudo. E não tudo que tocar esse Pokémon. Tudo. Tudo num raio em volta dele. 5.000 graus Celsius. A maior parte dos gases à sua volta vão plasmar. E esse Pokémon seria uma bola de destruição nuclear se movendo através das pradarias, deixando um rastro de destruição de incêndios florestais do tamanho de continentes, certo? Não, não dá. Outros são fantasmas. Eles são fantasmas. Certo? Eles são fantasmas. Eles atravessam paredes. Eles são imateriais. Alguns deles hipnotizam pessoas ou outros Pokémons. Tipo, controle mental real. Então, a primeira coisa que eu não consigo entender é tipo, por que a gente tá se relacionando com eles? Eles não são animais de bolso. Eles são monstros de bolso. Então, por que a gente tá se relacionando com eles como se isso fosse uma normalidade? Eles são armas de destruição em massa que a gente tá entregando pra aí, pra crianças de 10 anos. A gente tá simplesmente entregando pra crianças de 10 anos. O que me lembra, então, o próximo ponto. Crianças de 10 anos. Essa é uma sociedade profundamente doente. Absurdamente doente. É uma sociedade absurdamente doente. Onde você vira pra crianças de 10 anos e fala pra elas assim, não, tá tudo bem. Você pode parar de receber educação formal nesse momento. Você vai ali conversar com aquela pessoa ali que trabalha no que seria o IBAMA da cidade. Tipo, o Centro de Proteção Florestal, o Centro de Estudos do IBAMA, alguma coisa desse tipo. Você vai ali, você vai conversar com aquela pessoa e ela vai te dar um animal de rinha. E você vai sair pelo mundo. E você vai sair pelo mundo batalhando com o seu animal de rinha, com o seu monstro de bolso. Certo? Você vai sair por aí batalhando com o seu monstro de bolso. Com outras pessoas, com outros pré-adolescentes. Todo mundo, em todas as idades, segundo o Pokémon, você encontra com velhos, você encontra com pessoas no colegial, você encontra com homens de negócio, você encontra com pescadores, você encontra com velhinhos, você encontra com tudo. E todos eles têm um mesmo objetivo na vida. Vamos em busca do mais forte, vem cá, vamos lutar com os nossos, vamos usar nossos pokémons pra lutar. Então, cara, é uma sociedade violentamente doentia. Extremamente doente. Absurdamente doente. Certo? Onde uma criança de 10 anos, não só ela tem a capacidade disso, mas ela é incutida quase que num culto de autorealização, aonde a coisa mais incrível que ela pode pensar que ela pode ser é o treinador de monstros, com poderes que desafiam absolutamente todas as leis e regras cósmicas. Certo? E que o objetivo dela é lutar em rinhas legais ou ilegais de luta a fim de... Parece um daqueles planos do Cartman do Salt Park, né? Tipo, a gente faz isso aqui absurdo, algo acontece, ganhos. Né? O Cartman põe muito isso, né? Tipo, a gente vai fazer como a fada do dente, a gente rouba o dente das pessoas, algo acontece, profit, né? Tipo, lucro. E tipo, se algo acontece, ele nunca sabe. Algo acontece, lucro. Então assim, é bem isso, né? Tipo, crianças 10 anos saem de casa, algo acontece, pfff... Crianças têm agora um lugar no mercado de trabalho. O que levou a isso? Nós temos um retrato de superpopulação tão absurdamente alto que todas as regiões do mundo de Pokémon têm que, tipo... Pelo amor de Deus, empurra essas crianças pra isso, porque, tipo, a gente precisa reduzir largamente um problema de superpopulação. O que que aconteceu? Você tá dizendo, como assim? Imagina um universo, a gente... São crianças? São crianças de 10 anos. Crianças de 10 anos não devem estar tomando absolutamente nenhuma decisão incrível. Quanto mais viajando entre cidades sozinhas ou na companhia de outros pré-adolescentes e de outras pessoas... Eu não tô nem entrando aqui na questão de adultos fazendo qualquer coisa ilegal envolvendo essas crianças, nada disso. Eu tô entrando meramente na questão de... São crianças tendo que lidar com animais de rinha, monstros de rinha, certo? E isso é socialmente aceito no universo de Pokémon? É absolutamente absurdo. Meu Deus! É absolutamente absurdo isso! É gigantescamente absurdo isso, certo? Não se parte do pressuposto de que tipo, ah... Não, o Ash e o sobrinho lá do Professor Oak, do Professor Carvalho... Eu sempre esqueço o nome do rival dele, né? Mas tipo, o Ash, o Red, né? O cara do jogo, o personagem com quem você joga no jogo. O treinador com quem você joga, não existe uma noção de que ele vai... Ele ou ela vai sair, vai treinar por alguns anos esses Pokémons. Não, esse é tipo o trampo dele agora. Cara, eu vou ser o maior treinador de Pokémon de todos os tempos, certo? E é uma coisa que outras crianças naquele mesmo universo dividem. É uma busca que outras crianças têm. É um âmago, uma ideia que... Abraça essas crianças, certo? Tipo, se uma criança de 10 anos virar pra você... Se você é um pai ou uma mãe responsável, um tio responsável... Uma criança de 10 anos vira pra você e fala assim... Meu grande objetivo na vida é ser uma dançarina, é ser um escritor... É ser um advogado, né? Você já fala pra essas pessoas, você fala... Olha, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, você vai ter que treinar... Você vai ter que lidar com todas essas questões pra chegar lá, mas você pode, né? Mas se uma criança virar pra você e falar assim... Não, eu pretendo fazer algo ilegal ou algo que é absolutamente impossível... Sei lá, eu quero ser o maior skatista de dedo do mundo e eu vou viver de skate de dedo... Por mais que você ame aquela criança e você queira dizer pra ela assim... Não, você vai conseguir ser o maior skatista de dedo do mundo e viver de skate de dedo... Você vai ter que falar pra aquela pessoa, olha, provavelmente até que você tenha a possibilidade de ganhar algum dinheiro com o seu hobby de skate de dedo... Você vai ter que achar um trampo... Você vai ter que achar um outro trampo pra te dar grana pra você sobreviver até você viver de skate de dedo... Às vezes a pessoa tem um talento absolutamente incrível pra uma coisa, certo? Mas você entende a realidade do mundo e as dificuldades que aquela pessoa vai ter no caminho dela chegar aonde ela quer chegar... Principalmente se o talento dela foi um talento não ortodoxo, um talento anômalo, um talento incomum, né? Ela pode chegar a ser absolutamente incrível e famosérrima, certo? Ganhar uma quantidade incomensurável de grana utilizando aquele talento dela... Mas você sabe que é uma parede... É um caminho ascendente de 90 graus... É uma parede de 90 graus e o cara vai ter que escalar com a unha e com os dentes, certo? Pra vencer naquilo ali... E tipo, então que pai, que mãe, que tio... Vira pra uma criança e fala assim... Não, peraí, deixa eu entender... O que você quer fazer com a sua vida agora é... Colocar monstros abomináveis... Pra lutar um contra os outros, certo? Em lutas legais e ilegais pelo mundo, é isso que você tá fazendo... Porque tipo, nós não estamos falando de adultos... Até o primeiro filme, né? Pokémon... O que tinha o Mewtwo, Pokémon, o filme... Ele leva uma coisa um pouco mais interessante em que ele mostra treinadores que estão ou no final da adolescência... Ou na idade adulta, convidados pra participar do campeonato de Mewtwo... E aí tipo, parte do problema eles aparecem... Não a totalidade, ainda são monstros! Ainda são monstros! Você ainda está lidando com monstros... As temperaturas são absolutamente colossais... As velocidades são absolutamente colossais... E as capacidades... Eles são basicamente armas de destruição em massa contidas na forma de... Algo que parece ser um pacote animalesco... Mas eles são tipo... Basicamente... Uma briga entre o Superman e o Zod... Acontecendo dentro de um ringue... Mas... Ok... Eles são... Adolescentes no final da adolescência, início da idade adulta... Ou adultos... Então você fala assim... Ok... Essa pessoa viveu... Ela se educou... Ela se preparou... Você imagina... Que ela viveu uma vida normal... E teve uma educação normal... Certo? Até o momento onde ela falou assim... Não... Eu quero dedicar o resto da minha vida... E eu imagino que num universo onde monstros são uma coisa normal... Você... E estão intrinsecamente ligados na sociedade... Em todos os níveis da sociedade... Você vai ter técnicos... Você vai ter... Cursos profissionalizantes técnicos... Que já entrem no universo de vida... E do relacionamento da sociedade com esses monstros... Porém... São adultos... Eles tomaram uma decisão... Eles são... O final da infância... Né... O final da... Hoje... Você pode falar assim... Que o final da adolescência... Quase na idade adulta... Ou... Na idade adulta... É diferente do nosso herói Ash... Com 10 anos caindo na estrada... Para tomar essa decisão... E milhões de outros como o Ash... Caindo na estrada e tomando uma decisão dessa... Então... É... Que sociedade é essa? Que sociedade profundamente bizarra é essa? Aonde isso é uma completa e absoluta normalidade? E aí nós levamos também... A questão da intermediação dos pokémons com essa sociedade... É... Eu... Até... Conversei isso... Né... Começa a resolver... Conversei... Fiz uma pergunta para a Mestra Kel... Ontem... Quando a gente estava... Tinha vindo a possibilidade... A Kel do... Do... Do Warpcast... Ela também manja muito de pokémons... Né... Sips e... 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 Conversei com a Emilia... Ah... Manja muito de pokémons... E... Ela... Esse pessoal falou pra mim... Se não existem animais no universo de pokémons... Só pokémons... Né... Só existem monstros... De boços... Não existem animais... Então... Você não tem pombos... Você tem pigeons... Você tem... É... Pediotos... Você tem... É... É... Você não vai ter... É... Vespas... Né... Você vai ter o equivalente... Pokémons de vespas... Você vai ter o equivalente... Pokémons de abelhas... Você vai ter o equipamento... Pokémons... Você vai ter Butterfreeze... Você vai ter... Certo... Você não vai ter bichos preguiças... Você vai ter Slowpokes... E por aí vai... Então... Tudo... Tudo existe dentro... As características daquele mundo... Você... Você vai comer... Pokémons... Pokémons são... É... Ocupam o nicho alimentar... De animais... E de novo... Como? Hahahaha... Como? Como a gente faz... Imagine que você crie bisões... Ok? Imagine que você é um fazendeiro... E você cria bisões... Bisões não são como bois... Eles são muito maiores... E muito mais fortes... Do que a maior parte do nosso gado de corte... Então... Salvo raríssimos casos... Se você tiver um incidente... Com um bisão... É... Um bisão... Tem... Ele tem grandes chances de matar você... E ele é um bisão... Um animal completamente normal... Que... Andava em pradarias... E era dono de boa parte da América do Norte... Antes da entrada do homem branco... Certo? Então... Bisões... Bisões... Normais... Acidentes com bisões são fatais... Rinocerantes matam pessoas... Dezenas de pessoas... Todos os anos... Rinocerantes... Hipopótamos... Matam dezenas de pessoas... Todos os anos... Certo? Por quê? Porque turistas são idiotas... E... E... Pulam cercas... E... 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 Não seguem ordens... E... Se aventuram... E se colocam em risco perto de animais selvagens... Mas... Animais... Que não... Não são o que você pensa... Em termos de algo super mega power perigoso... Nós não estamos falando de lobos aqui... Que... Durante a Idade Média... Literalmente roubavam crianças do meio de vilas... Certo? É... Você não está falando de tigres aqui... Você não está falando de leões aqui... Você não está falando de grandes felinos... Ou gigantescos... É... Canídeos... Capazes de... De agir como predadores... Você não está falando de serpentes... Você não está falando de... 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 Escorpiões... Você está falando... De um bovino... Um bovino grande e forte... Existe uma... Uma brincadeira que o Duna... O Duna colocou pra mim a primeira vez... Que a gente estava assistindo um vídeo de um cara... Um cara... Um canadense... Ele... 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 Ele deu de cara com um alce... Gigante... Tipo... Um alce de 300 quilos... 400 quilos... No meio da estrada... Com uma galeada gigante... Pra cima dele... Assim... E aí... O Duna... Imediatamente falou pra mim... Assim... Cara... Toda vez que eu topasse... Eu topasse com um animal desse na estrada... A estrada não é mais minha... A estrada é dele... E ele está... Absolutamente certo... Estrada... Porque esse negócio... Pode enfiar esse chifre... Facilmente... Através do meu pneu... Facilmente... Danificar o meu carro... Me deixar parado ali... Facilmente... Através do meu vidro... Certo... Se eu trombar nele... Eu vou provavelmente quebrar pernas... E danificar... Ossos... E ligamentos... E etc... Mas eu não vou sair ileso disso... Ele é... Absolutamente... Massivo... E pesado... E forte... Né... É... Você tem que sair das regiões do mundo... Hoje você tem que deixar seu carro destrancado... Por causa de ursos... Ursos... Não monstros... Ursos... Ursos de... Centenas de quilos... Que correm... Mais veloz que você... Sobem... Em árvores... Ou derrubam elas... E nadam melhor que você... Ursos... Você tem que deixar seu carro destrancado... Porque alguma... Algumas vezes... A única coisa que vai salvar a vida de uma pessoa... É o fato que existe uma... Uma... Uma gaiola de faradei de aço... Certo... Construído em volta de um corpo de alumínio... Dentro do seu carro... E que vai impedir essa pessoa de virar um moço de urso... Enquanto esse urso vai reduzir seu carro a nada... Porque ele é um... Motherfucking urso... Certo... Então... É um urso... Urso... Não monstros... Não monstros... Não criaturas capazes de poderes divinos... Ou de... 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 De gerar eletricidade na bochecha e no rabo... E... Urso... Só urso... Certo... Então, como a gente lida com isso ali? Como que essa cidade... Como exatamente você tem fazendas cheias de bovininhos, pokémons, pastando ali, quando um desses bovininhos, pokémon, podem simplesmente teleportar pro outro lado da cerca? Ou da Tackle em algum dos criadores, tipo, jogar os criadores longe? Certo? Como você lida? Ah, você pode tirar leitinho deles. Sim, até o momento onde eles estão ok com isso. No momento que eles não estão ok com isso, eles podem literalmente cortar você no meio com garras. Fora que com o uso de TM's e... Habilite machines e temporary machines, você é capaz de ensinar outras habilidades pra eles. Então, tipo, uma vaquinha, eu posso estar lá tirando leitinho da vaquinha e de repente ela, tipo, cria um tentáculo de vento e... Me atinge e eu sou rebentado em quatro pedaços? Como raios existe uma indústria alimentícia no universo pokémon? Ou você tá me dizendo que existem treinadores de pokémon... Preparados com seus próprios pokémons pra matarem pokémons pro corte? É. De repente, toda a atividade industrial gerada de você colocar, por exemplo, uma série de bois num determinado caminho e usar um... Um pino pneumático, né? TAM! TAM! Batendo uma parte de trás da cabeça deles pra eles simplesmente serem carregados e transformados em hambúrguer e outras peças de carne. Se torna basicamente impossível, essencialmente impossível, quando você para pra pensar com isso. Lembre-se, não existem peixes só pokémons aquáticos. Pokémons aquáticos com formato semelhante de peixe. O que já leva a gente na própria coisa, a Magicarpa, a descrição dela em alguns materiais fala que ela tem um gosto péssimo, ela não gera comida muito boa. Outros materiais descrevem filés de Magicarpa, então eu imagino que se você tratar, deve ser que nem o Baiacu, se você tratar a carne de maneira correta, ela talvez seja perfeitamente combustível. Mas, mesmo que a carne dela seja muito boa, colocar esse animal em risco, colocar esse monstro aquático em risco, pode fazer com que ele simplesmente evolua na sua frente e se transforme no gigantesco guiarados. Certo? E você seja massacrado por jatos de água e ar. Pesca no norte, certo? Lagostas no gelo, pescadores no apocalipse, e todas essas outras séries da History Channel não estariam nem perto do nível de perigo e de risco que a maior parte dos pescadores viveriam no universo pokémon diariamente. Porque lembre-se, não são peixes, são monstros. Mas, eles são todos monstros, monstros morando na água, monstros. Eu tenho talassofobia, não gosto do mar, certo? Eu consigo entrar no mar, no raso, certo? Mas, se você precisa me colocar num navio, numa situação, ou numa plataforma de petróleo, numa situação onde eu olho pra todos os lados e eu só tenho água, você vai ter que me manter muito, muito chapado. Ou eu vou, tipo, entrar em absoluto desespero com o conceito de que tem 900 metros de água embaixo de mim e eu não sei o que mora lá. O que é engraçado, porque eu li dezenas de livros sobre isso. Exatamente por causa do medo, eu queria ter certeza. Eu tenho certeza até de onde veio esse desgraçado, esse medo. De onde veio essa absoluta fobia que eu tenho. Teve um... Vocês lembram da época que o Globo Reparter fazia uns especiais diferentes, assim, que eram pseudociência, né? O limite ali de ciência. E tinha um que eles... Eles fizeram que eles foram dividindo o mar, eles foram fazer um desenho, assim, do mar. E aí eles falavam, a partir daqui não entra mais luz e tal, não sei o que. E aí eles colocavam, assim, 4 mil metros pra baixo, o que vive lá. E eles colocaram, de repente, o grito do... O rugido do... Do Gojira, do Godzilla. E isso me deixou... Eu gritei. Eu devia ter uns 3, uns 4 anos que eu não sei o que passou na TV. E aí, tipo, eu... E nunca mais saiu da minha cabeça. Tipo, eu fiquei com esse absoluto gigantesco medo. Eu lembro dos meus pais me levando pra... Ai... Norte... Na verdade, Nordeste. É uma ilha. Eu não vou lembrar o nome. E tinha golfinhos. E eu, tipo, não conseguia olhar pros golfinhos, porque eu olhava e tinha aquela vastidão de mar. E eu, tipo... Não rolava. Não funcionava. Então, assim, eu não conseguiria ir numa praia no universo Pokémon. Eu não conseguiria. Porque no universo Pokémon não é uma coisa assim... Nossa, existem animais exóticos indiferentes que moram nas faças abissais, certo? E que são tão indiferentes exóticos, porque um, eles não tem luz. E dois, eles têm que lidar com toneladas e toneladas de pressão por centímetro quadrado. E, portanto, eles têm que ter formas extremamente exóticas pra lidar com essa pressão. Não. São monstros. O Kraken, né? A lula gigante, que nós sabemos hoje que existe. E que mora em certas profundidades de água. A lula gigante não é uma coisa... Que pode existir. Que pode... Não. Ela está lá. E ela é gigante. E ela pode sair flutuando numa bolha d'água. E ataca você com choques elétricos. Ou espinhos enverenados. Ou poderes telecinéticos. Porque ela é um monstro que mora dentro da... Ela é um monstro. Lembre-se, não são animais. São monstros. Todos monstros. E a sociedade resolveu que era perfeitamente ok lidar com monstros no dia a dia delas. Eles são monstros. Certo? Não é só a questão do universo alimentar. Que é extremamente complicado. Absurdamente complexo. Gigantescamente difícil de você lidar dentro do universo Pokémon. Absurdamente complicado. Mas tipo... Outras partes do seu dia a dia. Criar cavalos. E selar cavalos ou zebras. Equinos em geral. Foi uma revolução absurda no nosso processo de comunicação. Ela tornou muito mais rápido. E muito mais versátil. O processo da gente levar mensagens. A gente conseguiu levar mensagens mais rápido. E mais longe. Do que jamais foi. Isso significa que impérios conseguiam crencer. Alguns autores dentro do universo de história. Escrevem uma distinção entre império. E imperium. O império é uma organização política em volta de um imperador. Com uma determinada área de funcionamento. Interium. Certo? É um império tão grande que os meios de comunicação da época dele não mais dão conta. De comunicar todas as partes do império com o imperador. E portanto o imperador não é capaz de tomar decisões em tempo ok. Em tempo aceitável. Para ser viável para os seus súditos em todas as partes do império. Porque o império é simplesmente grande demais. É o caso por exemplo em Duna. Onde toda comunicação tem que passar por viagem mais rápida que a luz. Não existe comunicação entre planetas sem ser através da guilda de navegadores. Então o imperador vive no centro de um império. Quando ele tem que prestar algum tipo de ajuda provavelmente a informação chegou para ele tarde demais. E isso alguns professores de história fazem assim. Alguns escritores muito conceituados no universo de história fazem essa distinção. entre império e império. E a presença de um cavalo, a presença de zebras, a presença de qualquer equino no qual você possa montar e levar uma mensagem. Expande enormemente a área na qual você consegue levar essa mensagem. Portanto muda absolutamente como comunicação funciona. Pokémons com formato de cavalo. Cavalgam em cima de suas inscrições com muito mais peso. Ou muito mais rápido, ou os dois, do que cavalos normais. Muito mais. E muito mais rápido. Isso significa que ao longo do avanço, ao longo das eras nesse universo, nesse mundo onde pokémons são reais, todo o processo de evolução tecnológica foi retardado. Em várias áreas. Por que? Porque esses animais de carga, a gente evoluiu, além de animais de carga, porque animais de carga tinham, mesmo quando combinados, limites muito específicos de capacidade de carga. E se você quebrasse esses limites com uma certa constância, você matava o seu animal, que era um investimento muito caro e muito longo. Um cavalo leva muitos anos pra estar do tamanho correto, certo? E te dá uma janela de vida de 10 anos, de 15 anos. Então, quando você, talvez um pouquinho mais, mas você tem uma janela de trabalho dele muito limitada, e depois pra você ter um outro cavalo, você vai gastar aí mais vários anos pra deixar esse cavalo do tamanho que você precisa, pra ele ser capaz de lidar com carga, pra ele ser capaz de lidar com o peso de um mensageiro, pra ele ser capaz de lidar com longas estradas, você vai ter que treinar ele, você vai ter que preparar ele, tudo isso, sem falar num cavalo de guerra. Então, tudo isso que você tem, toda essa estrutura que você tem pra deixar um animal, você teria muito menos essas dificuldades, e portanto você teria um desenvolvimento muito mais lento de meios de tecnologia que lidassem com o peso, transporte ou transmissão de mensagens, simplesmente porque esses animais são mais rápidos. Aliás, em termos de transmissão de mensagens, você tem pokémons capazes de fucking teleportar. O fato de que existem celulares no universo pokémon é muito, muito engraçado pra mim, porque seus pokémons, seus monstros de bolso, teleportam. Imagine, você tem pesquisas que dizem que hoje em dia, na presença de entregas rápidas, da Amazon, por exemplo. Pessoas deixam de comprar em lugares mais baratos, meramente pra ter, se a diferença for ligeira, for singela, certo? For pequenininha. A pessoa deixa de comprar em lugares onde o produto é mais barato, simplesmente pra ter o produto mais rápido na casa dela. Só pra ter o produto mais rápido. Só pra ter entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, entrega em dois dias. Ela deixa de comprar o produto mais barato pra ter a entrega mais rápida. Imagine um universo onde todas as mensagens chegam em você tão logo elas tenham sido escritas. Pá! A mensagem tá na sua mesa. Certo? É aquela brincadeira que a gente faz com relação ao universo Harry Potter, né? Magos conseguem aparater. Magos teleportam no universo Harry Potter. Mas ainda assim, no maior requinte de curiosidade da história humana, eles escolheram a ave mais lenta do reino animal pra transferir mensagens um no outro. Ah! Ai, ai! Porque eles simplesmente não teleportam a mensagem, eu sou... Mas tudo bem, eu sou um dos vários problemas do universo de Gairo. No momento onde você tem animais que teleportam, monstros que teleportam, a sua mensagem está lá. Tudo mudou em termos de comunicação. Tudo mudou. E eu não tô nem colocando que a Amazon do universo Pokémon ia fazer um uso absurdo de teleport. Certo? Um uso absurdo de teleport. Tipo, olha mãe, esse aqui tem entrega em Pokémon imediata, fecha o negócio, filho. Comprei! Aparece um Pokémon na sua sala. Certo? E... Rai Shuri, Rai Shuri, Rai Shuri. Aí tipo, você... Obrigado, Rai Shuri. Rai Shuri. Pá! Teleporta de novo. Certo? O mundo ia ser absolutamente diferente. Gigantescamente diferente. Pela mera capacidade desses Pokémon teleportarem... Isso, tomando que o Pokémon tenha se teleportar junto com objetos, o Pokémon foi só capaz de teleportar... O... 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 A cadabra. Teleporta só isso aqui pro cliente. Cadabra. Pá! E ele... E o objeto aparece lá no cliente. E... E aí tipo, você fala assim, caraca, tipo, é muito... Mudou. Mudou tudo. Pensa isso em termos de estratégia militar. Né? É... É... Existe uma coisa que é chamada o dilema dos generais em estratégia militar que hoje é uma necessidade que a gente tem de estudar em termos de segurança cibernética. Chama o dilema dos generais. Então, um general tá aqui e ele tem metade do exército e o outro general tá aqui e ele tem metade do exército. Vou chamar esse general A e general B. O general A precisa mandar uma mensagem pro general B indicando que eles vão atacar um forte que fica aqui no meu nariz, bem no meio da distância, equidistante dos dois, amanhã, meio-dia. Será que ele precisa ter certeza? O general A precisa ter certeza que o general A recebeu essa mensagem e entendeu essa mensagem. Então, ele manda um mensageiro. Mas agora o general A tem um problema. Ele, A, não tem como saber se o mensageiro chegou. E B, ele não sabe se o... se o general B recebeu a informação e compreendeu a informação. Porque se ele atacar, sem o general B, ele vai ter suas forças destruídas e ele perdeu a guerra. Então, o general A fala pro mensageiro que ele tem que voltar depois de entregar a mensagem dizendo que o general B entendeu a mensagem e que o ataque vai acontecer no meio-dia. Só que agora o general B tem um problema. Porque se ele mandar o mensageiro de volta, certo? E o mensageiro não chegar, pode ser que ele ataque amanhã, meio-dia, sem o general A. E aí, o general B e suas tropas morrem, o general A será posteriormente destruído eles perdendo a guerra. Então, ele precisa que o mensageiro volte até o general A, diga que o general B recebeu a mensagem e cavalgue de volta pro general B. Certo? E você vai ter cada vez mais curvas nesse looping de autenticação. Porque você precisa ter certeza que os dois lados estejam. Isso se chama o dilema dos generais. Certo? E quanto mais complexo for a autenticação que você tiver que fazer, mais níveis você tem no dilema dos generais, informação em termos de estratégia de guerra ou em termos de atividade bancária, por exemplo, é absolutamente necessário que ela fique correta, exata, o tempo todo. A partir do momento que eu tenho ali monstros que pá, teleportam. Certo? A transferência de informação, ela mudou pra sempre. Pra sempre. Certo? Esquece o dilema do general. Transmitir informações é point to point agora. Eu não tenho linhas de comunicação, mas eu não tenho mensageiros. Eu tenho uma... um pedioto no qual eu coloco uma mensagem e eu falo assim, pedioto, teleporte, pedioto, pedioto, aí ele teleporta, aparece voando na sala do outro general, aí ele pá, pousa aqui, o general pega a mensagem, ah, ok, eu entendi, pedioto, diga que eu entendi. Ele não precisa nem escrever. Pediu outro volta, pediu outro. Aí ele, ah, legal, ele entendeu. Acabou, não há problemas de comunicação. A comunicação é instantânea e sempre fiel. Certo? Tudo, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Certo? Se você tem... E isso em todos os campos do universo, aliás, falando de todas as modificações que sofreriam nesse mundo, ratos elétricos, ratos elétricos, serpentes elétricas, etc, elétricos, você tem animais, não, você tem monstros, monstros elétricos. Certo? Se esses monstros são capazes de gerar enormes quantidades de voltagem, se eles são capazes de gerar voltagem equivalentes a raios, por exemplo, e você tiver baterias de auto-armazenamento, recargas, não seria um problema, desde que você tenha como criar um banco capaz de absorver tudo aquilo e cair a bateria em si, só seria um problema, mas energia em campo não seria mais um problema, certo? Se você tem animais que constantemente soltam fogo ainda dentro do campo de energia, você tem o rabo do Charmander, constantemente aceso, se você tem outros animais cuja temperatura externa deles é a temperatura do sol, você pode manter esses animais em padrões de qualidade de vida que sejam considerados humanitários para eles, pokémonários para eles, monstruários para eles, não importa, que sejam considerados de formas humanitárias para eles, e a temperatura deles você vai jogando água no entorno deles e a temperatura deles vai transformar essa água em vapor, se você coloca esse vapor, expande, e no momento onde ele expande e se você colocar ele por exemplo num funil, o vapor expandido vai simplesmente escapar a sua pressão pelo funil empurrando uma hélice gerando energia elétrica, você teria pokémons no lugar de carvão ou óleo diesel para funcionar termoelétricas? Pokémons seriam capazes de resolver de forma extremamente verde todos os nossos problemas de gestão energética no planeta. Assim. Pokémons seriam capazes de resolver todos os nossos problemas de gestão energética rapidamente. Rapidamente. Certo? Então assim, o fato de que os jogos única e exclusivamente centram em mostrar as rinhas é por uma questão de design do jogo, mas o universo de pokémon ele seria vastamente diferente do nosso. Gigantescamente diferente do nosso. E em primeiro lugar, por ter que ligar constantemente com monstros. monstros fatais, destruidores e absurdos o tempo todo no entorno dessas cidades e sufrerem criando riscos. Certo? Alguns desses monstros são gigantescos, outros são superpoderosos. Então, você teria que lidar com monstros o tempo todo. Segundo ponto seria esses monstros mudariam tudo de comunicação a transporte de estratégia militar a geração de energia. Tudo nesse mundo seria diferente. Aliás, a presença de pokémons mudaria o nosso avanço tecnológico. Lembre-se, você constrói casas melhores porque você tem acesso a melhores materiais, mas porque você precisa. Você precisa de casas mais resistentes, você precisa de casas mais sustentáveis, você precisa de casas que consumam menos energia, que precisam de menos arrefecimento ou menos calefação, você precisa de materiais mais leves para que eles possam ser transportados para casas que poderem ser construídas em outros lugares, você precisa de materiais mais baratos para que casas mais simples e mais baratas possam ser construídas para atender populações carentes pelo mundo todo. Você precisa inovação advém de adversidade. Inovação advém de problema, de solucionar problemas. Então, se pokémons forem capazes de solucionar a maior parte do pulmão para nós, se monstros fossem capazes de solucionar a maior parte do pulmão para nós, isso significa que nosso avanço científico, estrutural e tudo mais ia ser mais lento. Ia ser mais lento, porque você teria menos adversidade, você teria menos necessidade de pesquisar uma série de coisas, por que você precisaria pesquisar, por exemplo, muitos dos nossos avanços advém de tecnologia militar, black budget e tecnologia militar, então assim, muito, muita tecnologia atual advém de pesquisas realizadas por militares ao longo de décadas, ao longo de duas guerras e muito mais, então, toda essa tecnologia não existiria, porque nós estaríamos utilizando armas de destruição em massa treináveis, pokémons, monstros que são muito mais poderosos que qualquer rifle, muito mais poderosos que qualquer bomba, tudo isso sem falar em religião, alguns pokémons são o topo da capacidade genética, como mil, caracterizado como um pokémon supremo, um pokémon original, um pokémon que é, contém cadeias de DNA que poderiam configurar-se e adaptar-se a qualquer situação, o mil é fantástico, termos naturais, ele é basicamente todas as teorias do Darwin num pacote lindo e com uma lacinha em cima, mas alguns pokémons são deuses, não são monstros, deuses, eles são deuses, como você lida com isso, a população inteira entende que o Arceus é um deus, e nesse caso jogar pokébolas em outros pokémons é aceitável na visão do Arceus, ou vocês não prenderão meus pokémons, senão eu vou fuzilar vocês com fogo, enxofre e raios, e não são, não é uma sociedade monoteísta, são diversos deuses, os pokémons são deuses, para todos os sentidos da palavra, como a sociedade lida com isso? É claro, pokémon na forma do desenho não vai lidar com isso, não é agradável para a maior parte das crianças, não é interessante para a maior parte dos editores, você está lá para ver lutas coloridas e fofas, e equipe rocket e coisas desse tipo, então não é necessário você ir lá, não é necessário você ir nesse, nessa resposta, mas para os adultos, cara, como que todo mundo lida com isso no dia a dia? Né, você, dependendo de onde você mora naquele mundo, dependendo se você olhar para a janela do lado de fora num determinado momento, tem um deus pastando, ou tem um deus passando voando no arco-íris, como que você lida com isso no dia a dia? Né, Dungeons & Dragons tem muitos escritores fantásticos por trás dos universos deles, e normalmente criaturas extremamente poderosas como dragões, por exemplo, acabam criando cultos em volta deles, mesmo, mesmo, e aí eu quero colocar aqui, mesmo quando os normies, mesmo quando os caras que moram numa determinada vila sabem de fato que aquele dragão não é um deus. Por que que eles sabem de fato que aquele dragão não é um deus? Porque clérigos no universo Dungeons & Dragons tem magia. Eles, dependendo do nível deles, dependendo do nível de fé deles, eles são capazes de diretamente conversar com suas divindades. As pessoas no universo Dungeons & Dragons, elas não assumem a maior parte, não é fervorosamente ou cautelosamente religiosa simplesmente porque acham bacana. A maioria é fervorosamente ou cautelosamente religiosa porque não ser religioso pode deixar você num limbo, numa disputa entre deuses e não é legal ficar lá. Então, a maior parte das pessoas escolhem num determinado ponto da vida eu gosto do deus sol, eu gosto do deus da justiça, eu gosto do deus da bondade, eu gosto do deus da lavoura, certo? Ou ora pra múltiplos deuses, os deuses não parecem ter um problema aí com isso. Então, no universo Dungeons & Dragons as pessoas efetivamente sabem que deuses existem e ainda assim existem cultistas de dragões, certo? Porque dragões são legais pra caramba! Eles são gigantescos monstros, certo? Super poderosos e extremamente inteligentes que são essencialmente imortais. Então, eles formam cultos em volta deles. Vocês perceberam alguma coisa interessante no que eu acabei de falar agora? Eles são monstros, extremamente poderosos, que falam e são essencialmente imortais. Essa é a definição de vários, do Arceus e de vários outros deuses pokémons. Como funciona isso? Dependendo da situação e dependendo do nível de instrução das pessoas em volta, um guiará dos bem colocado, ia começar um culto em algum lugar. Um mega charizard. Tente imaginar agora que você sabe com certeza que deuses existem. Você pode olhar pra janela e ver um deles pastando, você pode olhar pro céu e ver um deles voando. Deuses existem e não só existem no sentido da palavra física, mas eles existem no seu universo. Se você for corajoso o suficiente e fiel o suficiente, limpo o suficiente ou qualquer outra condição colocada por essa divindade, você não só é capaz de se aproximar dessa divindade, mas você é capaz de trocar um lero com ela. É um universo onde dividades existem. Elas estão ali pastando ou caçando outros pokémons. É um universo onde divindades geram celulares pra você. Deu nada. Tá aqui um celular. Tá aqui. Vamos estragar toda a evolução tecnológica dos próximos dois mil anos e enlouquecer absolutamente todo mundo. Eu acho muito bonitinho em Legends Are Seus que eles falam que o seu personagem ou a sua personagem é rapidamente adotado e todo mundo fica francamente incrível essa tecnologia que o deus arceu pra você. Vamos ser sinceros, seu personagem seria queimado numa fogueira como uma bruxa ou um bruxão. É isso que ia acontecer você ser queimado numa fogueira. Oh meu Deus! Ele ou ela ou o que você quiser já se veste completamente diferente de nós e tá diferente de nós. Queime-o! É essencialmente isso que ia acontecer. Vocês sabem e eu sei. então como funciona esse rolo teológico no universo de Pokémon? Certo? Como que isso funciona? Certo? E no último ponto pro vídeo mas eu vou fazer outros tem muita coisa pra explorar aqui. Muita coisa. como funcionam a questão de que Pokémon são sensientes ou semisensientes? Nós comemos porcos de boa porque porcos não tem literatura? E alguns das nossas etnias nem mesmo porcos não comem. Eles consideram eles sujos mas minha educação religião e proposta filosófica de vida me permite comer um porco e eu como um porco porque nenhum porco nunca bateu um lero comigo e discutiu Dostoyevsky. Eles nunca viraram pra mim e falaram pra mim um porco um leitãozinho perguntou pra mim assim oh você leu o último livro do Terry Pratchett antes dele morrer? O que você achou? uma vaca nunca virou pra mim e falou pra mim assim ah eu tô indo pro abate eu tô contemplando o final da minha vida e se as minhas escolhas filosóficas foram corretas esquece eu tô virando vegetariana amanhã no momento onde um desses animais apresentar pra mim sem ciência eu reconheço a mim mesmo no espelho eu sei quem eu sou e mais do que isso eu tenho cogito ergo sum né eu penso logo eu sou eu penso logo eu existo eu sou capaz de formular pensamentos inteligentes e esses pensamentos inteligentes são capazes de 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 me fazer entender o mundo e filosofar sobre o mundo eu tenho cultura eu tenho arte eu tenho eu tenho filosofia eu tenho pensamento próprio eu cogito ergo sum eu penso logo eu sou né a partir do momento onde algo que eu normalmente como pensa eu tô que nem o Arthur Dent no 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 restaurante no fim do universo né no segundo livro da 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 série do 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 que vem o animal na mesa dele fala pra ele assim eu estou tenro e suculento o senhor pode comer não vou comer você você tá conversando comigo o animal fica muito chateado o que eu fiz né e tal não cara você tá conversando comigo eu não vou eu não vou eu não vou conseguir comer o que tá conversando eu não vou como uma vaca que bate um bate teológico comigo eu não vou comer um porco que tá lendo alguma coisa eu não vou comer um peixe você tá entendendo o que é sei lá capaz de escrever um tratado sobre alga marinha eu não vou é é é inteligência é inteligente é é um igual amigo não comida só que no universo pokémon o alface também é assim dependendo da situação área né do tipo assim você vai ter você vai ter pokémons vegetais porque eles são monstros eles não são animais você vai ter pokémons vegetais você vai ter pokémons minerais você vai ter pokémons que são basicamente uma salada pronta com os elementos caindo pra fora dela essencialmente e aí se eles são sencientes como que a gente lida com a moralidade disso aí como que né como que a gente lida com a moralidade disso aí porque não dá pra simplesmente virar vegetariano no universo pokémon só tem pokémon e alguns dos seus vegetais talvez todos os seus vegetais eu não tenho certeza todos os seus vegetais sejam pokémons você vai ter que comer pokémons eles são sencientes ou sempre sencientes eles são sempre sencientes dá até pra falar uma coisa é matar ou morrer eu preciso deles pra nutrição go eu imagino que nem todos os nem o que o reino vegetal inteiro não sejam pokémons porque em termos de cadeia alimentar não funcionaria você vai ter que ter vegetais ou algas ou líquen ou musgo alguma coisa pra fazer a entrada da cadeia alimentar que então alimentaria pokémons vegetais se eles forem predatórios se não eles vão simplesmente fazer fotossíntese mas o ponto é eu preciso de alguma coisa pra introduzir a cadeia alimentar então você deve ter vegetais em algum lugar nessa estrutura né mas mesmo que você não tenha se você não tiver principalmente mesmo que esses esses pokémons vegetais sejam fotossíntese como 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 que como que a gente lida aí com a moral disso eu vou matar esses três pokémons vegetais e fazer uma saladona até porque eu não sei se passa a ser uma saladona e porque eles são monstros a fibra deles é vegetal a mão dele é feita de cânion como que funciona isso certo ele como funciona um 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 pokémon pedra ele ele só tem uma cobertura de pedra ele tem uma mineralização e por baixo ele é carne e órgãos e ele tem coração pulmão e nesse caso um animal vegetal tem um animal vegetal um pokémon vegetal tem órgãos também e ele é carne também portanto ele não é vegetal e vegetais existem normalmente no universo pokémon o que só aumenta ainda mais o ponto da pergunta como você lida com isso como você se alimenta nesse universo como é que você lida com matar um animal semisenciente a minha mãe tem uma amiga que viaja com ela uma mulher incrível maravilhosa fantástica e ela e o marido tem uma fazendinha um trechinho de terra e ela uma das vacas ela pegou carinho por uma das vacas e ela não conseguiu ela não conseguiu deixar levar aquela vaca porque a vaca brincava porque a vaca vinha na janela receber comida na mão dela a vaca virou tipo um cachorrinho da família e ela não teve coragem de deixar a vaca ser levada para o bate ela falou a minha vaca não o marido dela teve a mesma coisa com o porquinho e hoje o porquinho é tipo gigante é imenso e é basicamente um cachorro da família sabe então e aí se a gente tem essa se a gente cria essa ponte e a gente escolheu algumas espécies e foi uma coisa social nós escolhemos algumas espécies você tem regiões do mundo e etnias e cozinhas e culturas completamente ok com você comer um cachorro e nós achamos aterrorizador o judaico cristão ocidental americano acha em sua cultura né é aterrorizador você comer um cachorro aterrorizador você comer um gato mas não é para toda cultura não é para todo todo meio certo não é para toda religião aterrorizador não é para todo meio social então e esses são pets se qualquer animal pode virar um pet significa que todos os animais são iguais e tipo então a nossa escolha de matar ou não comer ou não determinado animal é única e exclusivamente social você consome carne porque você quer consumir carne você consome carne porque é um ponto social para você porque você deseja aquilo você gosta daquele determinado alimento beleza e o mini não está criticando você tanto eu quanto o junião somos onívoros e a gente come tudo então não é uma crítica de alguma forma mas e aí é um ponto nenhum desses animais são sencientes eu não posso falar para o junião mas eu acredito que eu me tornaria imediatamente vegetariano se eu soubesse que o que eu estou comendo é capaz de ter uma discussão filosófica comigo como que funciona eu vejo sempre o Ash conversando com o Pikachu o Pikachu entende ele se todo e qualquer Pokémon é inteligente e senciente como a sociedade lida com o que é para todos os fins comer outras raças sencientes a sua volta são monstros mas são monstros inteligentes são monstros inteligentes com cultura e linguagem própria comê-los passa a ser um problema moral e ético tão grande quanto um Deus pastando do lado de fora da sua gemela e eu vou ficando por aqui valeu galera muito obrigado por estarem conosco em mais um coisas que eu não entendo aqui no mini Pokémon parte 1 e na próxima vez nós vamos falar de Pokébolas vai ser muito legal valeu pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri